Estamos aqui na Lambda 3 e o Igor resolveu instalar o Windows 8 no laptop principal dele. Vamos ver, agora ele falou que vai botar e que o negócio botar rápido mesmo. Vamos ver se é verdade. É, e lembrando que meu HD não é um SSD, é um HD normal de notebook. E não é essas máquinas super fancy que o pessoal está fazendo. Iniciando. Entrou. Pronto, agora logo aí o Igor. Vamos tirar aqui para mostrar a senha dele. Vai. Tá lá, meu ilusão funcionando. Que beleza, hein?